A Juliana Aranda, ela é candidata a deputada estadual, ontem também ela esteve aqui no Grupo RCN de Comunicação e ela falou da decisão em sair candidata. Eu converso agora com a Juliana Aranda, que é candidata a deputada estadual, ela está hoje visitando o Três Lagoas. Juliana, vamos falar um pouquinho da sua campanha, porque é da decisão em disputar uma vaga como deputada estadual, você está por qual partido? Eu estou pelo partido do PRTB com o capitão Contar. E por que da decisão? Por mais mulheres na política, mas principalmente por mais mulheres com capacidade e competência. Eu já administro uma empresa há 28 anos, faço parte da Associação Comercial Industrial de Campo Grande, faço parte de diversos grupos de mulheres e é esta a oportunidade de nós desenvolvermos um trabalho na política. Porque nós temos uma visão mais holística, uma visão mais humanizada e é esse o nosso objetivo, também participar das decisões que impactam o nosso Estado. Qual a sua principal bandeira de campanha? A minha principal é o que eu trabalho há 28 anos, que é o empreendedorismo, principalmente nas mulheres. Mas não nos esquecendo dos jovens e dos homens, porque também nós temos muitos homens que empreendem e precisam ser qualificados, precisam ser conectados com outros empreendedores. Então a nossa bandeira é extensa e o empreendedorismo gera emprego, ele gera renda e ele também deve se preocupar, porque nós temos funcionários, nós precisamos da saúde, da educação. Então ele engloba várias bandeiras. E aí